Olá, meus queridos irmãos, aqui do canal Família Abençoada IPDA, estamos aí com vocês, amados, passamos um tempo em se gravar vídeo, mas estamos aí juntos para outra vez interceder a favor de todos vocês que já estão aí no canal e estão inscritos. Eu quero também, nesse momento, aproveitando esta oportunidade, dizer para você que ainda não se inscreveu, se inscreva e clique aí no sininho das notificações para você ser avisado todas as vezes que entrar vídeo aí no canal. E não se esqueça do like, daquele joinha que tem ali nos vídeos. Meu querido irmão, é motivo de muita alegria estar comunicando com vocês, espero que esteja tudo bem com vocês, é que eu desejo a todos meus queridos irmãos, aqui da Família Abençoada IPDA. Eu quero, neste momento, amado, interceder a Deus a favor da tua família. Vamos falar com Deus? Oração, amado, nunca é demais. Oração move as mãos do Senhor. Oração é bênção, meus irmãos. Então, é tempo de nós orar, é tempo de nós buscar a face do Senhor. Eu vou orar por você e você vai orar ao meu favor. Vou apresentar a tua família nas mãos de Deus e você também ore a favor da minha família. Amado Deus e eterno Pai, quero te dar graça, ó Pai Santo, ó Pai querido, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoa esta vida, Senhor, que está assistindo a este vídeo. Peça-te agora, ó Pai Santo, ó Pai querido, ó Pai poderoso, que venha, Senhor, abençoar, dá o livramento, repreender, Senhor, toda a fura do inimigo contra esta vida. Intercede, ó Pai, dá o livramento. Toma nas tuas mãos, ó Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, entra nesta casa, entra nesta vida, opera o milagre. Vai repreendendo, Senhor, todos levantem contra esta vida, contra esta família, contra este lar. Meu Deus, confirma, ó Pai Santo, Pai querido, Pai poderoso, é que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, aquele que tu deste a este mundo para nos dar vida e vida com abundância, intercede, repreende, Senhor, toda a obra de macumba, Pai. Oh, meu Deus, quantas pessoas que estão sendo vítima de macumba, mas o Senhor é poderoso, para repreender todas as peças de macumba. Macumba feita nas cachoeiras, nas matas virgens, nas encruzilhadas, aonde foi feita, o teu sangue tem poder, Jesus, para queimar, para desfazer, para repreender, em nome do Senhor, Jesus Cristo. É que eu te peço, é que eu te peço, conceda um paz para esta pessoa, meu Deus, é no teu nome, Senhor, intercede de uma forma poderosa, dando a benção, dando a vitória para esta mãe, para este Pai, em nome do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoa, fique na paz do Senhor, aí foi mais um vídeo para o canal Família Abençoada e PDA. Fique com Deus.